Meu nome é Federico, LT número 88. Na realidade eu não tinha nenhum conhecimento do que era LT. Eu tinha as próprias ferramentas que eu construí durante a minha vida. A gente sabe que não são suficientes. Eu era muito agressivo, eu não finalizava meus objetivos, eu era uma pessoa extremamente depressiva e na realidade eu apanhei muito na vida. A minha arma faleceu, os meus pais se separaram e tudo isso realmente destruiu um pouco da minha força, essa fortaleza de crer um pouco mais em mim. Então realmente eu era uma pessoa feliz, porém com milhares e milhares de dificuldades, não tinha recursos para entender o que estava acontecendo e para saber como eu podia superar tudo isso que eu estava sentindo. Na realidade eu sou uma pessoa muito mais calma, hoje eu tenho muita mais vontade de ajudar as pessoas, tenho muito mais coração realmente, todas as ferramentas que eu aprendi me auxiliam muito, mas muito mesmo em todas aquelas características que eu desprezava. Hoje eu tenho planos para o meu futuro, hoje eu tenho um projeto de vida que eu nunca tive, então hoje eu realmente tenho muito claro o que eu vou ter daqui a três meses, daqui a seis meses e o que eu vou conquistar daqui a um ano. Eu acho que são ferramentas que não têm preço, são ferramentas que não têm valor algum. Realmente hoje eu me sinto muito mais satisfeito, meu casamento está muito melhor, hoje eu sou muito mais grato à mulher que eu tenho e sou muito mais grato ao que eu aprendi e como é que eu posso aplicá-lo na minha vida. Realmente é sensacional, não tenho palavras para apressar. Hoje eu tenho certeza que eu já estive no lugar de vocês, assistindo um vídeo porque eu também assisti um vídeo como esse e eu tinha dúvidas, será que realmente isso acontece, será que realmente a pessoa consegue se transformar? Confia, acredita. Eu vim de outro país, eu não tinha essa oportunidade, no meu país não tem essa oportunidade, venha, realmente se transforme, aprenda realmente recursos, aprenda realmente algo diferente. Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa diferente se você acreditar. Confia em mim uma vez, confia, acredita, que eu tenho certeza que eu estaria aqui para apoiar você, tá bom? Muito obrigado, venha. Les pido que confiem em mim, como eu estava dizendo a Larita, é um momento único, uma oportunidade única que vocês vão atender, é sensacional o que vão viver aqui. Não tive a oportunidade de ter isso em meu país, mas aqui temos essa possibilidade de conhecernos, de aprender novas técnicas que com seguridade nos vão ajudar para que futuramente seja mais forte. Venha, confia em mim, vamos estar juntos. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Um, dois, três, quatro. A gente ama muito vocês.